Like the Hellcat Ó querida juventude, que fazes parte nesta igreja Que sejam brancas as tuas vestes e as vossas palavras benditas sejam Se foste chamado por Deus para trabalhar nesta ceara Vá em frente jovem, desperte, lute, avance, não pare Hoje são jovens, moços e moças, mas por vir estabilice Por isso trate teus pais e os mais velhos com amor, bondade e neguice Bem-aventurada és tu juventude, que escolhestes o caminho certo Pois sem Jesus em sua vida, o teu coração seria um deserto A juventude é como semente de rosa, cravo e jasmin Se tratada com amor e bondade, o mundo se transformará em jardim Prepare-te ó juventude, não pense que é cedo ainda As escrituras estão se cumprindo e de Jesus está próxima a vinda Tenha bom ânimo jovem, quando pesada tiver sua cruz Fé em Deus e muita oração, entrega tua vida nas mãos de Jesus Amém Amém Amém